E a mulherada que posta, tipo, toda maquiada e tal, e fala, eu estou procurando emprego. Dê um like aqui que você vai me ajudar a procurar emprego. Tem isso? Pô, tem que dar minha opinião sobre isso, cara? Não, 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 não me arruma problema. É que você me deu um exemplo, por isso. É porque, assim, não acho nada de errado. Mas tá faltando a malandragem, aliás, tá faltando a malandragem ou tá sobrando malandragem? Porque a gente sabe que vai ser julgado. Sim, exato. Mas também, olha, não vamos nos preocupar tanto com julgamentos, né? Ah, não, vamos sim. Vamos? Vamos, vamos. É que ele tem outra vibe. Eu? É, vamos. Aposentado. Não, não é isso, é no dia a dia, nós tomamos as decisões. Eu acho que você pode pedir pras pessoas curtirem, interagirem, porque você sabe que o algoritmo vai ampliar a sua distribuição, o seu alcance. Isso é uma coisa, gente, tô procurando uma posição, me ajudem, porque assim, blá, blá, blá. Mas tem que dar contexto. Se for só uma selfie, como eu sou linda, maravilhosa, não. Aí você vai ser contratado ou indicado por um motivo que não é o, né? O ideal. Ai, que conservadora machista. Não, mas é real, gente. As pessoas julgam, e é isso. Não, você falou, todo mundo olha, todo mundo julga o tempo inteiro, todas as redes, seja ela profissional, pessoal, infelizmente. E assim, pode ser que não tenha coragem de falar ali pra ti na hora, mas é que... A pessoa pode ser incrível, Tiago, mas a gente é julgado por uma pílula. Pra um, né, um pentelésimo. E é ali que a gente vai ter oportunidade. É tipo a primeira impressão. Mas, pô, você não sabe minha história, tudo bem, mas é isso aqui. Não existe segunda primeira impressão. É o tal do pitch, né? Aquele... Sim. Então, se você pode ter um perfil todo estruturado, ser uma profissional incrível, mas aquele post... Na vírgula. É, então assim, existe uma coisa que é o perfil receptivo e o perfil atrativo, né? Você pode ter um perfil que não tá postando, mas quando um recrutador for entrar ali, alguém for entrar ali, ele vai entender quem você é. Você não tá ali pra influenciar, você tá ali pra ser compreendido. E existem os posts, né? Cheio de clickbait, né? Tipo, pá, clica aqui pra você poder... É. Pra você ganhar audiência. Então, aquele post, ele tem que chamar atenção o suficiente a ponto da audiência ir no teu perfil, gostar e querer ficar. Sim. Mas procurar emprego, fazendo um post muito atraente, eu não acho interessante. Não acho os motivos certos. Eu acho que é a história do networking. É tá querendo ampliar demais, quando na verdade você já tem uma construção aqui passada que você poderia tá ativando. Mas um simples, bem feitinho, pedindo, se colocando, pode? Claro que pode. Bem feito, um português bem escrito. Claro que pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.